E aí fellas, a gente tá indo pra Cork, tá rolando um churrasquinho que eles mesmos organizaram lá A gente falou que não ia Vamos fazer uma surpresa pra eles É mentira, a gente tá chegando já Vamos ver como é que vai ser A Paropa chegou! Tudo bom? Beleza? Olá! Tudo bom? Tudo bem Oi! Poxa quanta gente! Tudo bem? Beleza? Beleza? Tranquilo? Tranquilo! Oi Kelly! Tudo bom? Beleza? E aí doutor? Que fora que tá aí! Beleza aí? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Beleza! 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 Trouxe o bebê? Beleza! T ip tira Beleza! 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 Gabriel, E aí Ganjara, A A CIDADE NO BRASIL